O Instituto Cultural Brasil-Coreia foi homenageado em solenidade na Alerje. O evento foi presidido pelo deputado Léo Vieira e pelo deputado licenciado e agora secretário estadual de Emprego e Renda Arthur Monteiro e celebrou os 60 anos da imigração coreana no Brasil, datada de fevereiro de 1963, quando os primeiros coreanos desembarcaram no Porto de Santos. É muito importante esse intercâmbio porque são culturas diferentes, mas são povos que são amigos e eu fico muito feliz dessa data, junto com o meu amigo deputado Léo Vieira, poder prestar essa homenagem. E eu tenho certeza que ganha a cultura brasileira, ganha a cultura coreana, enfim, ganha toda a população do Rio de Janeiro. Só reiterando o que o nosso secretário de Trabalho e Renda Arthur Monteiro falou, importantíssimo é essa união entre os povos e a cultura da Coreia, junto com o que é muito difundido aqui no Brasil. Então, para mim, é uma honra estar participando desse evento cultural. Eu, na gastronomia, eu não tenho muita intimidade, no Taekwondo, um pouquinho. Então, nós estamos hoje aqui com muita honra fazendo essa sessão solene entre esses dois povos, Brasil e Coreia. Além do grande potencial tecnológico, a Coreia do Sul também é reconhecida mundialmente por sua culinária, pelo estilo musical K-pop e pelas artes marciais, como o Taekwondo, elementos culturais que são mais difundidos aqui no Brasil. O evento também marcou a fundação do Instituto no Rio de Janeiro. O presidente e o vice-presidente da instituição falaram sobre a importância do intercâmbio cultural entre as duas nações e da honra que é receber o apoio do Parlamento Fluminense para fundar o Instituto, que no futuro promoverá cursos e atividades presenciais entre brasileiros e coreanos. Rio de Janeiro é a capital cultural, a cultura sempre foi fomentada aqui e todos nós, a base do nosso Instituto, vem de uma arte marcial que é a cultura também, que é o Taekwondo. E o mestre Kim, que é a nossa maior representação, que é o presidente do Instituto, já havia essa necessidade de desenvolver esse tipo de trabalho aqui no nosso Estado. Brasil, então a nossa satisfação, o prazer é muito grande, ainda mais estar comemorando numa casa como essa, que é a casa do povo que nos representa. Por isso nós, intercâmbio para desenvolver isso aqui, para irmandade, para ideias, trocar, sabe como, e seguir nós também, para divulgação para a Coreia, sobre o nosso cultural, o Brasil. Agora, cultural é a Coreia para divulgar aqui no Brasil.